O atual presidente começou a mostrar suas garras para se manter no poder? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Mais recentemente tivemos o pedido de assinaturas para o impeachment do Lula. A lista teve um recorde de assinaturas, ultrapassando até mesmo o de casos anteriores, como o de Fernando Collor de Mello em 1992 e de Dilma Rousseff em 2016. Estando atualmente com 140 assinaturas e sendo necessárias 171 para ser pautado. Vendo uma possível ameaça ou ao menos um desgaste ao seu governo que já não possui força na Câmara dos Deputados, o presidente cobrou os partidos da base governista e, em um ato de insanidade política, ameaçou que os burocratas retirassem as assinaturas do pedido. Em caso negativo, teriam cargos e verbas sendo cortados no Executivo. Na manhã do dia 27 de fevereiro, o recado foi dado durante uma reunião com a base governista pelo deputado petista José Guimarães. O pedido de impeachment foi iniciado devido às falas antissemitas do Nove Dedos, comparando a guerra contra o Hamas como se os judeus estivessem fazendo um genocídio na região de Gaza. Essas falas, além de estúpidas e ofensivas, comprometem a neutralidade internacional do Brasil. O prazo era até o último dia de fevereiro para que os deputados que fazem parte dos partidos da base do governo retirem suas assinaturas do processo de impeachment. Porém, temos que olhar quais são esses deputados dos partidos de base do governo, que inclui principalmente o PSD e União Brasil. Esses partidos possuem três cargos na esplanada e um ministério, os quais o chefe do Executivo está usando como chantagem. Nem sequer parece considerar a diferença óbvia que esses partidos têm com os demais. Ao contrário dos partidos satélites, que possuem o mesmo grupo ideológico, o PSD e União Brasil são partidos de centro, com diversas pessoas que pensam diferente. O próprio União Brasil veio de uma coligação de vários partidos de centro menores, que inclui políticos centristas, maioria como prefeitos e governadores, centro-direita e alguns sociais democratas. Ou seja, é um aglomerado de pessoas que não possuem uma visão política homogênea. As assinaturas de deputados são individuais e o partido não pode intervir nisso diretamente, mas pegaria mal caso a ameaça fosse direta aos próprios assinantes. Por isso recorreram à pessoa jurídica, o partido, ao invés da pessoa física, o político. Os assinantes, em maioria, sequer são fiéis ou obedecem ao partido, na maior parte dos casos. O próprio Sérgio Moro, inclusive, é filiado à União Brasil. Muitos só estão ali apenas para se candidatar, e geralmente a posição dos líderes do partido não corresponde ao com o restante dos deputados, senadores e demais candidatos. É até triste termos que escrever esse artigo como se fosse algo natural. A corrupção, compra de votos e similares era antes algo, no mínimo, visto com maus olhos até pela mídia televisiva. Hoje apenas se muda a narrativa conforme é conveniente. Isso se tornou um meio de propaganda do governo, ao invés de ser imparcial, tal como prega. Podemos ver cada vez mais o nove dedos tentando se agarrar ao poder a todo custo, sufocando a população com impostos, ameaçando partidos e fazendo uma perseguição política contra a oposição. Isso sequer é uma boa estratégia política, tendo em vista que com seu governo já fraco, se estivesse consciente trabalharia para tentar segurar a sua própria base, já que no próprio ditado popular, quando é fim de mandato nenhum café vem mais quente. Pode ser até que em uma escalada de brigas e ameaças, acabe só empurrando esses partidos e consequentemente o centrão para o lado oposto. Isso seria uma grande jogada do brilhante estrategista Luiz Inácio e sua fiel primeira-dama e verdadeira vice-presidente, Janja. Parece até mesmo que algum governo bolivariano ou de alguma república de banana faria tal coisa, mas não. Estamos falando do nosso país, no qual o devido processo legal já foi totalmente burlado pelo Supremo Tribunal Federal e a corrupção corre solta à luz do dia. Se antigamente a casta política no Partido dos Trabalhadores, em sua percepção aguçada, percebeu o problema e a queda de votos associados à compra ilícita de apoio político por meios clandestinos e não transparentes, hoje em dia essa preocupação sequer se faz necessária. Afinal, as circunstâncias mudaram e o brasileiro se percebeu como um palhaço. O panorama político atual mostra uma dinâmica na qual tal prática ilícita parece não mais interferir significativamente nos resultados eleitorais, proporcionando uma sensação de impunidade ou uma diminuição da relevância desse fator para os membros desse partido. A corrupção virou parte do cotidiano e a ideia na própria campanha do Molusco foi justamente essa. Quando foi ao podcast Podpá, seu principal argumento foi pela comparação, afirmando toda hora que todo político era corrupto e ruim, porém ele seria o menos pior entre todos eles. Quem não se lembra da icônica frase dita por ele? Somos feitos de trouxa diariamente, não é mesmo? Bastava colocar um teto no país que isso seria um hospício e se colocasse uma tenda viraria um circo. A partir da chantagem de liberação de verba, tornaram quase legalizada a corrupção, com atitudes imorais. Contudo, o brasileiro isentão que se informa pela rede aberta pouco se importa. A grande estratégia se tornou usar do próprio sistema para manter perpetuando a corrupção. Podemos até citar outro vídeo aqui do Visão Libertária, no qual explicamos sobre a corrupção na Rússia, que se disfarça de anticorrupção. O link está aqui na descrição do vídeo. No fim, tudo isso é de fato natural. Qualquer estado tende à corrupção. Tal como Hobbes descreveu, a necessidade de um estado seria para evitar as falhas individuais que um ser humano pode cometer. Entretanto, o filósofo falha em perceber que esse estado não possui uma consciência própria, mas apenas uma grande gangue comandada por outro ser humano falho e principalmente corrompido pelo poder. O medo do nove dedos, nem que seja mínimo, continua bastante claro. O Molusco e seu grupinho sabem que a menor brecha no governo será aproveitada de bom tom pela oposição para nos livrar deste que ocupa o cargo de presidente. Ainda mais depois da manifestação de Bolsonaro no dia 25 de fevereiro, com centenas de milhares de pessoas, do qual o presidente evitou falar sobre, fugindo inclusive da pergunta de uma jornalista. A casta treme, meus amigos. O governo atual forçar ações políticas de deputados com base em ameaças chegaria a ser um escândalo em qualquer país de primeiro mundo. Mas em um país que colocou um corrupto na presidência, se pode esperar de tudo. Muito desse problema poderia ser resolvido simplesmente caso fosse permitido no Brasil ter candidatos concorrendo de maneira independente, tal como nos Estados Unidos. Mas isso não seria aceito pelos grandes partidões, afinal destruiria grande parte da oligarquia que formam a cada dois anos para arrecadar dinheiro via fundão eleitoral. Realmente eles não iriam dar a possibilidade de perder essa boquinha de bilhões de reais que recebem em todas as eleições. Ou talvez a solução fosse só acabar de uma vez com todo esse sistema gigantescamente burocrata e que não nos leva a lugar nenhum. Sobre isso, obviamente possuímos diversos vídeos no canal apresentando o que é libertarianismo. O presidente atual, inclusive, deixa mais palatável a nossa ideologia. Mas, até que alcancemos esse sonho algum dia, seremos eternamente os palhaços desse picadeiro de Brasília. Obrigado por sua audiência! Esse artigo foi escrito por Tom Félix, revisado por Coréia Conká, narrado por Paulo Wesley. Escreva o artigo de você também! Acesse visãolibertaria.com. Se você gostou do vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Caso deseje ser avisado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no botão da campainha. Até a próxima!